A polícia civil de Rio Preto prendeu dois jovens suspeitos de terem roubado vários celulares. A Joyce Cremonese vai voltar ao vivo aqui com a gente na janela da notícia. Cadê a Joyce aqui? Ela vai trazer todos os detalhes a respeito disso. Joyce? Sandro, vamos lá. Como que eles agiam, né? Nas últimas semanas, a polícia identificou, aí recebeu algumas denúncias, de que lojas que comercializam aparelhos celulares aqui em São José do Rio Preto estavam sendo roubadas. E o que que acontecia? A pessoa entrava em contato com a loja, hoje em dia o WhatsApp, as redes sociais, fazem ali essa venda e eles pedem pra entregar o aparelho. Então a loja ia até o local escolhido, geralmente em bairros afastados aqui de São José do Rio Preto, e quando chegavam no local com o aparelho, então era anunciado ali, então, o assalto e o funcionário perdia o aparelho que ia entregar e o aparelho dele pessoal também. E aí então, esses homens, né? Esses suspeitos estariam comercializando estes aparelhos para terceiros. Tanto que boa parte aí, se não todos os aparelhos, já foram recuperados. A polícia então identificou estes dois suspeitos e com um mandado de busca e apreensão na casa deles, eles conseguiram então identificar estes homens, localizar estes homens que neste momento estão presos aqui na carceragem da DEIC e na casa deles foram encontrados celulares particulares, dinheiro e também drogas. Agora então a polícia segue aí com essas investigações, né? Se eles teriam praticado outros crimes desta natureza, mas o que a gente alerta, Sandro, é que o aparelho celular, né? A gente usa para tudo, tem tudo dentro do aparelho. E agora, né? Aí com a proximidade do carnaval, que para alguns locais já começa hoje mesmo, hoje à noite, o pessoal tem que tomar muito cuidado, né? Porque é um aparelho de fácil comercialização, tem um valor razoável e então os bandidos acabam visando aí as pessoas que dão bobeira. Coloca o celular no bolso de trás da calça ou coloca numa bolsinha, né? As mulheres, ah, vou levar uma bolsinha, mas deixa a bolsa aberta, porque tira o celular toda hora, né? Para fazer ali uma foto, deixa a bolsa aberta e aí acaba se dispersando e aí então o aparelho é levado. Então o pessoal precisa tomar muito cuidado. Se possível, o ideal seria não levar, né, Sandro? Mas a gente sabe, todo mundo quer registrar folia, então tem que ficar muito atento. É, conversar, chamar algum amigo aí para a festa, algum parente, então não adianta, acaba levando. E cuidado até de você, de repente vai tirar uma selfie assim, passa alguém e na mão grande acaba levando. É importante você ter lá o MEI, que é a identificação do celular. O governo lançou até recentemente, né, um aplicativo aí para você fazer o bloqueio em várias plataformas para evitar qualquer problema, inutilizar esse aparelho que tem, né, um mercado paralelo aí, porque são aparelhos, né, objetos pequenos, mas que tem um grande valor no mercado. Então, cuidado, vai para a folia, mas cuidado com o celular, porque está assim de gente, né, de olho grande aí, bandidinho, né, mão grande e principalmente com grandes eventos que estão sendo realizados aqui na nossa região. Obrigado, Joyce, pelas informações.